Vai ser o PCB, pega visão Gosta de correr esse risco com os profissão Perigo, vida de luxo pra ela é se envolver com o envolvido Disso, ela sabe bem, Gemini chamando o vulgo dos amigos Disso, ela sabe bem, Gemini chamando o vulgo dos amigos Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Disso, ela sabe bem, Gemini chamando o vulgo dos amigos Disso, ela sabe bem, Gemini chamando o vulgo dos amigos Vai, faz isso sentar no pau de bandido Comprei uma roupa nova pra minha quadrada A minha glock ficou linda no kit adiada Manda deu até de longe na alemãozada E no baile chama atenção da safada E no baile chama atenção da safada Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a glock como buceta e com o fuzil bate inimigo Com a glock como buceta e com o fuzil bate inimigo Com a glock como buceta e com o fuzil bate inimigo Quem de dinheiro no hotel, o novo é criminoso, que rouba, tá só quem mete bala Que pinta o cabelo de louco, que rouba, tá só quem mete bala E chama, tá pro conforto, vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito estorço Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, 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 Vai de gondas, eu tenho 18, joga a bunda no seu bebê Vai de gondas, eu tenho 18, joga a bunda no seu bebê Vai ser o PCB, pega a visão Gosta de correr sem risco com os profissão Perigo, vida de luxo pra ela é se envolver com o envolvido Disso, ela sabe bem, Gemini chamando vulgo dos amigos Disso, ela sabe bem, Gemini chamando vulgo dos amigos Vai, faz isso, senta no pau de bandido Comprei uma roupa nova pra minha quadrada A minha Glock ficou linda no kit A deada, bota seu atê de longe na alemãozada E no baile chama atenção da safada E no baile chama atenção da safada Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a Glock como buceta e com o fuzil bate inimigo Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a Glock como buceta e o Jean bate inimigo Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a Glock como buceta e o Jean bate inimigo Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a Glock como buceta e com o fuzil bate inimigo Quem tem dinheiro no hotel, os novinho que é criminoso Que rouba trazem que mete bala E pinta o cabelo de louco Que rouba trazem que mete bala E chama praia, o tapa o conforto Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, 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 vem dar pro bandido de 18 Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 Vem, 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 Sim, vai ser o PCB, pega visão